Olá, depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência entra na segunda fase, com a criação de uma comissão especial que vai analisar o conteúdo das mudanças que o governo quer para a aposentadoria. A expectativa é que essa comissão seja criada hoje ou amanhã, então por isso os nossos repórteres vão acompanhar as negociações para compor o colegiado. Também sobre reforma da Previdência, está agendada uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com parlamentares do MDB. O secretário especial da Previdência, Rogério Marim, também vai participar da reunião. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, sanciona hoje a Lei Complementar 420, que cria empresas simples de crédito. A solenidade está marcada para as três da tarde lá no Palácio do Planalto. O texto dá mais alternativas de crédito para os pequenos negócios, como micro e pequenas empresas. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Tchau!